Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um organo de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu tentando esse par Afogando a saudade, não quero ser Mais um Imagine OciderA para o expanded Wering Banking amazon Pra praça chamar vassi Sobre tudo et repúe A presidência fatta Ei você que omeu Teu coragem no assaentado Kerry 28% érer Maniglo Pra praça chamar vassi Sobre tudo et repúe A presidência fatta Ei você que omeu Teu coragem no assaentado La Igreja 8% Tu que nunca precisa acabar Oh, 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 oh A falta de você, a bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com a ilumina Mais um adicionado para a humanidade Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra te olhar tá tocando Moda me arrastar o chip no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não percebe De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene O banheiro desce fogo Pagazando com carrafa Tô rindo, não é conforto Pra desistir, não é? Nem vai ser focar Se eu doar com essa O banheiro desiste Tu que nunca consegue acabar O banheiro desce fogo Pagazando com carrafa Não é conforto Pagazando com carrafa Pagazando com carrafa E pra te olhar O banheiro desce fogo Pagazando com carrafa Tô tentando apagar Pagazando com carrafa Tô tentando apagar Tô tentando apagar Mais uma de S.O.S.A.Ider para a humanidade Mais uma de S.O.S.A.Ider